Fui criado por Deus, por isto sou feliz Como a flor do jardim também responde assim Como os pássaros cantam entoando amor Todo ser que respira também deve louvor Olha, vê como é lindo o mar infindo A criação de Deus Veja quanta beleza Deus na nobreza fez Tudo em torno do céu Ouça que a natureza diz Que é também feliz O que provém de Deus Como o rio que corre com destino ao mar E o verde das mapas que abrigam animais E a pedra que é dura ajuda a construção Fica igual como areia na mesma função Olha, vê como é lindo o mar infindo A criação de Deus Veja quanta beleza Deus na nobreza fez Tudo em torno do céu Ouça que a natureza diz Que é também feliz Porque provém de Deus Deus Ouça que a natureza diz Que é também feliz Que é também feliz O que provém de Deus Que é também feliz Ouça que a natureza diz Que provém de Deus Que provém de Deus Ouça que ouça que a natureza diz Que com isso Deus